Música Edenir Carneiro, de 67 anos, foi a mais recente vítima do trânsito rolimourense, após perder a vida em um acidente no cruzamento da avenida João Pessoa com a rua Tocantins, no bairro Planalto. Música A colisão envolveu uma motocicleta Titã, conduzida por Edenir, e um caminhão baú que não respeitou a preferência no cruzamento. Os condutores do caminhão aparentemente não notaram a presença da motocicleta e invadiram a via. A moto foi arrastada por alguns metros e o idoso foi atropelado. Quando o socorro chegou, Edenir estava inconsciente, mas durante o atendimento inicial, ele recobrou a consciência e foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Rolim de Moura. Música Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica, Edenir não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois. A polícia militar e a equipe de perícia foram acionadas e estiveram no local para os procedimentos necessários, enquanto o trânsito no cruzamento ficou parcialmente interditado até a remoção dos veículos envolvidos. Música Música